Meus amados e minhas amadas, nós estamos andando como peregrinos neste mês de junho, tão bonito, tão colorido, tão cheio de festas, tão cheio de belezas pelos Brasil afora, sobretudo nesse nosso Nordeste, mas nós não queremos esquecer que nós estamos na Galiléia, que nós estamos no Monte das Bem-Aventuranças e hoje trazemos mais uma bem-aventurança para a nossa consideração, para a nossa meditação. Jesus diz, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Vamos começar pensando logo no seguinte, nós damos muitos atributos a Deus, nós chamamos Deus de nosso Pai, Deus que é Juiz, Deus que é Senhor, Deus que é Todo-Poderoso, Deus que é Criador, mas nós não podemos nos esquecer daquilo que o próprio Deus nos disse falando a Moisés no Sinai, que Ele é rico em misericórdia. Deus, meus amados e minhas amadas, é o Deus do coração misericordioso e é isso que Ele pede para nós também, sermos misericordiosos como Ele é misericordioso. O que é misericórdia? Será que é passar a mão na cabeça dos erros e dos pecados? Não, misericórdia é a capacidade de entender o outro, de sentir a dor do outro. Nesse nosso mundo, tão castigado por problemas os mais variados, pelas doenças mais infelizes que pudemos perceber, precisamos ter misericórdia, compaixão, proximidade do outro. Quem tem um coração misericordioso, não aceita a indiferença, não cruza os braços diante da necessidade e da dor dos outros. Quando vivemos a misericórdia, nós somos irmãos, nós temos sempre os ouvidos atentos ao clamor dos outros, os olhos abertos para perceber o sofrimento dos irmãos. Jesus foi quem disse, sejam misericordiosos como o vosso Pai Celeste é misericordioso. E isso, meus amados, é uma virtude. Nós podemos aprender, não só a lição, mas a sermos verdadeiramente misericordiosos. Antes de condenar, antes de apontar o erro dos outros, vamos viver a misericórdia? Vamos acolher o outro? Nós não temos o direito de julgar ninguém, só temos o direito de perdoar, de entender e de acolher. Muito obrigado e que Deus nos dê o dom da misericórdia. Obrigado. 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 Obrigado.